Basta de clamares e nociência Eu sei todo o mal que a mim você fez Você desconhece consciência Só deseja o mal a quem o bem te fez Basta no ajoelhes, vá embora Se estás arrependido, vê se chora Basta de clamares e nociência Eu sei todo o mal que a mim você fez Você desconhece consciência Só deseja o mal a quem o bem te fez Basta no ajoelhes, vá embora Se estás arrependido, vê se chora Quando você partiu me disse chora Não chorei caprichosamente Fui esquecendo que te amei Hoje me encontras tão alegre e diferente Jesus não castiga um filho que está inocente Basta no ajoelhes, vá embora Se estás arrependido, vê se chora Basta no ajoelhes, vá embora Se estás arrependido, vê se chora